Higiene, higiene, já me rito, não é porque higiene, não, porque fizeram papel higiênico agora preto, já viram isso? Papel higiênico preto, quer dizer que tu limpa o cu, não sabe, qualquer jeito você não sabe, você fica ali você mesmo, fala e aí? Passo de novo, gasto papel, qual vai ser? Eu cheiro, ponho contra a luz, o que eu faço? Olha a idiotice do bagulho, pra que papel higiênico preto? Será que eles acham que tem alguém que fala, nossa, com branco eu limpava seis vezes, agora com preto é só uma? Que eu passo, não tem mais nada, tá limpo, o preto limpa mais, olha que idiotice do caralho. Tem uma mina aqui da minha amiga que comprou isso aí, falou, não, pra decoração do banheiro ficar bonito. É uma decoração do meu cu, tá cheio de bosta, é isso? A decoração do meu cu, tem cocô, tem cocô aqui. Sabe? Fala, não, aí às vezes eu deixo um branco do lado pra fazer o confere, é um dos mais racismos que eu já vi na minha vida. Que o preto faz operacional, o branco só confere, é o engenheiro. Olha que idiotice, os maiores racismos que eu vi na minha vida. Não tem porquê, gente do céu, sabe? Nossa, ah não, mas eu falo esse negócio de higiene, mas vamos combinar, não sei se todos vão concordar comigo, mas eu concordo muito com essa minha opinião, né, porque é minha opinião, então eu tenho que concordar. Mas vamos combinar que o hot dog de barraca é o melhor hot dog do país, porque vamos combinar que é com suor que é feito aquela caralho. Né? Que o cara apanha salsicha e tá ali, pão, uuuh! Você faz em casa, não fica do caralho, porque não tem suor, não tem as pombas voando em cima do dog. Não é gostoso você comer um dog de barraca e falar, quero maionese, cara, peraí, a pomba caga, ele tá aí, ó. Olha que incrível, tu morde e nem sente o gosto do cocô, é maionese. Olha o quanto é gostoso o dog de barraca podre, suor, fedido, aquele óleo de 2003, é isso, é do caralho? A gente tem que entender, né, que ele tem que entender o ingrediente, xéria, catupiry, suor e cuspe, e toma. Olha o quanto é gostoso, né, porque a gente tem que se atentar a essas coisas, a higiene, por exemplo, a gente na nossa casa, a ponte da nossa casa, que a gente não se dá conta, né, por exemplo, embaixo da cama. Façam isso na casa de vocês, arrasta a tua cama, você vai ver o quanto você é um nojo de pessoa. Minha mãe falava, o bicho papão tá embaixo da cama, eu falava, com o nojo que tá lá embaixo, não tá não. Não tá não, eu com 32 anos arrastei minha cama pra limpar, tinha um tazo, um tazo. Um tazo. Pingão um tazo. Do Tasmania, um tazo do Tasmania. Olha que podridão a minha casa. Tu tá entendendo, Nívio? Mas, ó, eu vou ser sincero pra você, você que tá assistindo esse vídeo, eu vou falar um negócio pra você. As pessoas assistem muito Quatro Amigos, graças a Deus, eu vou ser sincero. Eu fiz uma fila de piadas, uma piada na fila de piadas, chamado Brasil Que Eu Quero. Vocês podem conferir quem tá assistindo o vídeo, que eu abomino pessoas que jogam lixo na rua. Isso é uma falta de higiene do caralho, né? E por eu ter falado isso, eu tava andando na rua esses dias lá na moca, no bairro onde eu moro. E um cara, num caminhão parado no farol, ele olhou pra mim e deu no risada e falou, É, Márcio! Eu vi a fila, pegou uma lata de Coca-Cola e soltou na rua. Na minha frente. Eu fiquei muito triste com aquilo, porque, infelizmente, eu não consegui tirar o lixo da rua. E esse lixo deve estar na rua até hoje. Mas a lata eu consegui pegar e jogar fora. Senhoras e senhores, nós somos os Quatro Amigos, muito obrigado. Senhoras e senhores, nós somos os Quatro Amigos.